Como é que eu tiro esse macacão azul, cara? Bem, jaqueta. Jaqueta. Ah, valeu, cara. Obrigado. Fala, brother. Fala, brother. Beleza? É, amigo. Dá uma ajuda? Como é que eu me locomovo aqui pela cidade? Bike, moto, sei lá, como é que faz? Na concessionária tem os veículos lá. Concessionária? Tô perdido, cara. Tô perdido de novo aqui. Eu caí de paraquedas, cara. Concessionária. Vou marcar aqui. Não tem nada, então tem que abrir até lá. É como eu pegar uma bicicleta que eu já vi umas bicicletas jogadas por aí? Não. Se ela estiver aberta, pode. Ah, tá. Mas normal, com o botão normal, né? É, isso. E celular. Eu não tenho acesso ainda, né? É, não. Tem que comprar. Lá no Guanabara. Lá perto. Guanabara? Sério? Guanabara? É, uma lojinha lá pra cima. Eu vim aqui em Guanabara. Não adianta. Eu vou ao atendimento aqui, amigo. Agora, viu? Vai lá, vai lá então. Valeu. Bom trabalho aí, bom trabalho. Finalmente, finalmente, cheguei na... Futs, na locadora, na concessionária. Cheguei aqui, vamos lá. E aí, meu brother. Oi. Sem grana, cara. Como é que a gente descola grana aqui? Ah, vou te dar um Fusca então. Cara, como é que eu faço pra ver meu dinheiro? Como é que eu vejo meu dinheiro? Tô novo aqui, caí de paraquedas, literalmente. Finaliza F11. É, como é que é? F11? F11. Ah, maneiro. Eu tenho... Eu tenho 50 pratas. Não dá pra comprar nada. Caraca, calma aí, vou te dar. Qual é o teu ID aí? ID? Pera aí, onde é que eu vejo? Aí. Carioca ID aí. É, 15986. Que isso? Recebi um dinheiro aqui. Nubank me mandou um dinheiro. Sem conto. Valeu, cara. Sem conto. Obrigado, obrigado. Agora eu consigo comprar o quê com sem conto? Cara, deixa eu ver um carro legal pra isso aqui. Pô, tô caindo de paraquedas aqui. Primeira vez jogando RP. Tô tomando uma surra. Pode ser. Ah, mano, mas eu também. Tipo, quando eu comecei, eu comecei necessidade de ir. Mas já tem oito meses que eu tô jogando, entendeu? É mesmo? Maneiro. Moto ou carro? Acho que carro, né? Moto, você vai acabar indo pro hospital toda hora. Aqui tem esse negócio de ficar sangrando também. É, entendo. Ah, dá pra comprar um Fiat Uno. Eu tô vendo aqui essas... É muito ruim. É ruim de verdade. E é ruim no jogo, né? Esse viúro não dá nenhum. Eu tô acessando aqui. Sério? Aí, dá pra comprar um chevetinho. Chevetinho é legal. Chevetinho... Sem conta pra comprar. Ah, o chevetinho é legal também. Entre chevet e o Fusca. Vai o quê? Ô, Pazera, faz uma fotinha pra ajudar um cara aqui na Consonária. Golzinho GTI. Vai dar uma fotinha pra ajudar o mano aqui na Consonária. O brother perdido aqui. Qual o teu nome? Qual o teu nome? Ele tava com zero reais aqui no banco. Falido. Mandei cem mil preços pra comprar um carro. Agora a gente tá vendo aqui o carro. Qual o teu nome? Como é que eu vejo teu nome aqui na tela? Ele tinha cincuenta reais só. Falido. Falei que é o cara falido. Eu não tenho celular, né? Eu tenho que comprar também, não é isso? Celular de clube, ó. Só pra poder ter acesso às coisas, não é isso? Eu mandei, eu só pra você. Você mandou pelo ID? Não, eu mandei um celular pra você na mão. Ah, é. Recebi um celular. E como é que eu acesso o celular? É, mentaliza o K. Mentaliza o K? Por que vocês falam mentaliza o K? É, eu trabalho dentro do RP, tudo bem? Ah, é? Você aperta o K. Ah, entendi. Até com o K. Ah, tá. Beleza. Que loucura. Ah, legal. Tem o WhatsApp. É, pera que eu vou te alcançar. Quanto dinheiro você tem em tudo? Eu tenho cinquenta. É carteira. Tem nove setecentos. De banco. Cinquenta mil. Deve ser. E é isso. Eu te mandei cinquenta mil agora, não é? Então caiu. Ah, bom, pera aí. Tem que dar refresh? É, isso. Ah, então tá. Pera aí. Se deixar aberto, ele não autoaliza sozinho, né? Ah, não. Ah, então caiu. Agora caiu. Cento e cinquenta. Cachou. 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 Então, pera aí. Cachou. Qual o teu nome? Luquezzi. Luquezzi. É, Pada Catra. Mr. Pada Catra. Ó. Prazer. Prazer, Cachou. Cara, ainda não consegui escrever Luquezzi. Acredita nisso? O computador aqui tá... Ah, não é? Agora foi, agora foi. Agora foi. Deixa eu ver se tá aqui nos contatos. Luquezzi. Agora foi. Show de bola. Vamos lá. Vamos lá. Vou comprar esse fuscão aqui. Outros. Vamos os outros. Vamos de fuscão. Fuscão off-road. Vamos comprar. Isso, ó. Fuscão off-road. Escolha a cor do veículo. Aí, foi. Não, pera aí. Não, pera aí. Deixa eu trocar aqui a cor dele. Essa cor ficou horrível. Pera aí. Agora vou pegar. Vou botar um. O vermelhão aqui. Vermelhão vai ficar bonito. Agora sim. Vou comprar o Fusca 25 pratos. Sucesso. Comprado. Legal. Não, pera aí. 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 Não, pera aí.